Olá, meu nome é Ruccionari, sou professor universitário em design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui pra conversar com uma pessoa que faz tempo que eu tô querendo falar com ele, mas a gente só se esbarra, se esbarra há 20 anos aí no mercado e nunca consegue sentar pra tomar um café e conversar. E o Atomcast deu essa oportunidade. O Yaku Tamela, ele é um cara que tem uma visão ímpar dentro da área do design porque ele realmente tenta sair um pouco dessa casquinha nossa do design. Uma coisa que eu gosto bastante, também tenho que fazer na minha área, que é falar, pô, peraí, design também não é, você não tem que olhar o design só como design como uma profissão, mas ela faz parte de uma coisa muito mais complexa e a gente tem que aprender muito mais a ouvir do que a ficar falando que a gente resolve tudo no mundo. Yaku, obrigado por aceitar esse convite, muito bom ter você aí e é um prazerzaço. E eu já queria começar a chutar o pau da barraca, né? Queria perguntar o que é essa decepção utópica que eu vi lá no Deepcast, que eu achei genial. Beleza. Valeu, Huck. Sim, realmente, finalmente consegui um tempo aí pra gente bater papo. Que bom que é nesse canal aqui. Cara, a decepção utópica, na verdade, a lógica é a seguinte, né? Então, assim, e aí vai uma, em cima de observação minha comigo mesmo, né? Como designer, então, em 21 anos formado e também tive a oportunidade de trabalhar com centenas de designers. Eu fiz essa conta de padeiro um dia, né? Então, por isso que eu cheguei nesse número aí de centenas, chegando a mil mais ou menos essa conta de padeiro. Então, fui fazendo assim, falei, ó, se eu dava aula, aí tinha tantos designers mais ou menos por classe, cada classe, tanto isso. Aí, se eu trabalhei num lugar tal, tanto tempo, a média dos designers era tanto, tinha mais ou menos de tornovo, então, no final, tinha mais ou menos de tantão. Aí fui fazendo essa conta, mais ou menos, dá mais ou menos de tanto design. Entre a aula, eles trabalhavam junto, etc. Aí eu falei, então, tem mais ou menos isso. Então, nunca vou saber se o número tá certo ou não. E aí, pode ser que tá muito certo ou muito errado, mas nunca saberemos, nunca ninguém viu o que isso confirmar. Mas aí, observando um pouco, era que eu falei assim, cara, o que que faz? E isso nasceu em cima de uma designer e a super amiga minha, a gente trabalhou junto, ela me fez, ah, o que que faz um bom designer? Eu falei, cara, não faça puta ideia do que que faz um bom designer. E eu era o líder dela, né? Eu falei, nossa, eu tenho que responder alguma coisa inteligente pra ela. Eu falei assim, pô, você não, né? Faça puta ideia. E aí, eu fiquei pensando nisso, do que que fazer, né? Eu falei, eu tenho que voltar um dia com alguma resposta, achando, ah, vamos lá, deixa eu, acho que eu tenho uma resposta pra você lá, o que que é? Eu falei, ó, o que que eu vejo, um bom designer é o seguinte, tá? O designer, ele, ele tem que ter esse, esse senso de, essa jovialidade, né? Ele tem que olhar pros problemas, na verdade, ele, geralmente, ele olha meio mal-humorado, né? Ele acha que tá tudo, tudo uma merda, né? Então, ele pode resolver. Exato. Então, mesmo assim, tá, mas se a gente olha pelo lado positivo, a realidade também dá no sentido, assim, cara, normalmente eu tenho essa capacidade de redesenhar o mundo inteiro, né? Então, a gente vai pegar o mundo, fazer o mundo ficar quadrado, fazer o mundo ficar plano, se a gente quiser, ou quem é terraplanista, fazer o contrário, fazer ele ficar redondo, o que importa, assim, mas, assim, é, então, assim, eu posso mudar o mundo inteiro. Será que a gente tá em cima de uma tartaruga? É possível, nunca sabe, pode ser, dependendo do zoom out que a gente dê, pode ser que a gente descubra que tá, ou não. Ou a gente tá dentro de um vírus também, não sei. A gente pode tá, pode tá em algum lugar. Essa utopia é isso, né? Então, você poder achar que você pode fazer tudo diferente, você pode mudar o mundo, criar um mundo novo. Só que, se você fica nela, né? Você fica meio que no mundo do Peter Pan, né? Tipo, fica no mundo da fantasia, né? Tudo é possível e você não trabalha com a realidade. E aí, pra mim, você desconecta do design, tá? Você pode virar filósofo, ir pro mundo da arte, tipo, você vai ficar muito no conceito pra não ir na realidade. O design tá em realidade. E aí, ou seja, que eu falo que essa é a decepção tópica, ou decepção criativa ali, que ele vai, pum, e bate no chão, que você começa a receber um monte de... Não, não, não é tão simples assim. Então, o exemplo que eu gosto de dar é assim, ah, o mundo, vou pintar um mundo de roda, amarelo, verde, qualquer, o que seja a cor. Aí, eu pego, eu falo, ah, como é que eu faço isso? Ah, vou pegar uma lata de tinta e começar a pintar. Aí, você vai chegar uma hora e falar assim, não, impossível pintar. Tipo, porque nunca vou conseguir. Aí, você se decepciona daquela utopia que você criou. E aí, você começa a ter o choque de realidade, que são as restrições que a gente trabalha contra o design. Então, não, não pode, porque é caro. Não pode, aliás, ninguém gostou da tua ideia. Não pode, porque não tem nada a ver com o negócio. Não pode, porque a marca não fala assim. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí, a gente tem duas opções ali do não pode também. Eu posso agir como adolescente rebelde, né? Eu ficar puto de novo e falar, ah, então foda-se, você não sabe de nada, eu vou fazer essa parada ali e vou criar esse mundo meu na paralelo. Tem um monte de gente que faz isso, tá aí, certo ou errado, não sei dizer, mas tem um monte de gente que faz isso. Não, é posicionamento, a gente sabe que é posicionamento dele. Exatamente. Tipo, e aí, ou se eu falar assim, cara, não, peraí, como eu sou utópico, eu vou criar meu topia de novo, e eu sabendo que eu vou voltar pra realidade de novo, e aí você fica nesse looping aí, essa decepção tópica, você vai lá, você tem que jogar lá no céu e falar, não, 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 ainda dá, acho que dá pra tentar o mundo de rosa, só que agora eu vou fazer diferente, eu vou lá, vou contratar aviões, vou botar tinta lá e vou jogar. Aí você fala, puta, não deu certo também. Tá bom, então vou fazer diferente. E aí quando você fica buscando essa diferença, entendendo que tem realidade, vai falar a mão e você cresce com ela, tá nesse looping entre a decepção e a utopia, esse pra mim eu chamo aí o sweet pot do design, entendeu, que aí você tá de fato aí buscando coisa nova, mas você tá colado na realidade. Só pra complementar, eu tenho visto muito Shark Tank, e aí a quantidade de designer que chega lá, ah, eu sou indústria designer, eu tenho uma ideia, eu tenho um produto lindo, os produtos são incríveis alguns, aí só que o cara fala, não, isso não é um negócio. Aí você vê que eles ficam, tipo, mal da vida, triste. Aí eu me lembrei muito dessa situação, é falar, pronto, ele chegou na decepção, entendeu, assim, mas é que de fato o produto dele pode ser maravilhoso, mas assim, não quer dizer que o produto dele é um negócio, às vezes acontece, tá, mas não é lei, né, isso é de cara isso, né, que só pra fechar, é que tem muito mais coisa, né, pra botar um produto no mercado, que só o design, infelizmente, né, eu adoraria que fosse só o design. Fala aí, desculpa de cortar aí. Não, não, não cortou não, cara, eu achei legal isso daí, eu assisti no Shark Tank, eu não vi tantos designers assim, eu na verdade via sob uma outra ótica, eu falava, cara, você assistia a Two and a Half, né, cara, tinha uma frase do Charles Harper, que eu acho genial, cara, ele vira e falou assim, não existe mal ideia, existe falta de vontade de executar, tá ligado? Ah, não queria ver, boa. Aí eu acho que é um ponto que é interessante, você falou assim, o cara foi no Shark Tank, aí ele tem até uma ideia lá boa, né, uma ideia bonita, mas não vai pra frente, então não é boa, né, cara, é essa que é a verdade. Sim, boa, sim. É, é que tá, porque eu vi um monte de coisa em Shark Tank, é isso que eu ficava questionando, né, que o cara entendia o modelo de negócio, entendia uma necessidade, entendia alguma coisa, tô falando quem ia lá e vendia uma ideia e testava e prototipava, tal, 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 e daí vem o designer com a questão do storytelling mal estruturado, né, porque a gente também aprendeu storytelling, critica de certa forma muitas vezes o pessoal do marketing que exagera, mas a gente também exagera, às vezes o storytelling de um produto não tá necessariamente no desenho disso, mas é como a marca se posiciona, você tem que estruturar a marca e não o que vai dizer o produto dela. Nesse ponto de vista, quando você falou do Shark Tank, eles estão sendo mal preparados ou estão com problemas sérios em relação a posicionamento, né, a gente fala tanto de posicionamento estratégico e o designer não consegue saber o próprio posicionamento estratégico dele pra inovação, né, ele acha que é só, tipo, sei lá, tudo que ele faz é incrível, é fantástico, será que isso não é um pouco uma culpa da gente provocar tanto essa questão da criação, da inovação e não forçar o cara a botar o pé no chão, não tô falando em questão de produção, tô falando em questão de realidade comercial, industrial, nesse sentido. Cara, acho que sim, tá, acho que tem a ver um pouco com essa que a gente começou a falar aí da questão da utopia, que tem outro parágrafo que eu gosto de falar, que os designers às vezes eu gosto de ficar dentro da aldeia dos Smurfs dele, né, gente, e fica dentro ali da aldeia, ali, do condado dos Robits, sei lá, com certeza, né, exato. Mas, ou seja, a gente se isola um pouco, então, assim... Cara, pior que o Robits... Pior que o Robits é perfeito, cara, porque você lembra qual que é a história? Que eles querem viver a aventura, eu acho que o mais perfeito é o Robits, eles querem viver a aventura, eles querem falar que foram, mas na hora que eles são jogados pra ir e ter que passar por morder, eles falam, ah, não, não, vou passar aqui, tá tudo bem, cara. Exatamente, exatamente, tipo, mas eu acho que tem bem isso, assim, acho que, e aí eu acho que é meio que a gente, é porque a gente é uma profissão, a gente tem uma profissão que ela, ela, ela namora com várias outras, né, então a gente é meio um ET, né, então a gente namora com a arte, a gente namora com o design, a gente namora com a engenharia, a gente vai namorando com a porrada de coisas, até uma vez, pra explicar um pouco a profissão quando eu, quando eu tava na, na Accenture lá pra, 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 eu fiz um slidezinho que eu fui, fui fazendo aí, da minha cabeça, não sei se também tá certo, igual a minha conta lá, não sei se tá certo ou tá errado, mas assim, pegando as décadas de, quais eram os parceiros que sustentavam a, um design chegar no mercado, né, e ao longo das décadas só vão aumentando, né, então eu olhava muito o engenheiro mecânico, quando eu tô falando mais de design, do jeito que engenheiro de produção, aí eu começo a botar eletrônico, que vai engenheiro eletrônico também, aí ele só manda, né, aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, a gente chegar ali, hoje tem uma pilha enorme, mas o que eu queria falar assim, cara, na verdade, designer não faz nada sozinho, na verdade, ele tipo, ele precisa de outras pessoas pra fazer, só que ele esquece disso, né, ele gostaria de poder fazer sozinho, essa é a minha auto-reflexão, ele vai na minha conta aí, observando um monte de gente assim, então, é, a gente gostaria de poder fazer sozinho, gostaria de botar meu headphone aqui, ficar no canto, tem uma ideia maravilhosa, todo mundo amassa uma ideia dali, essa é a hora que eu tô flertando com o meu lado mais, vou chamar artista aí, não sei, mas é, é mais desconectado, e é bom a gente desconectar da realidade, essa desconexão da realidade é que traz uma perspectiva nova pra realidade, né, só que o problema é quando a gente fica muito desconectado e não consegue voltar pra ela, e eu acho que aí, eu acho que tem um pouco desse sentido aí sim, que a gente, a gente, a gente entra num mundo encantado, acho que tudo vai funcionar, tudo é perfeito, etc., e fica tentando buscar, porque a gente tá, no fundo assim, a gente tá catando essa perfeição, tá catando esse detalhe, e aí a gente se perde aí nesse sentido, então, pegando a Olhando Shark Tank concorda, assim, a gente tem um monte de ideia, assim, a ideia é boa, com solução ruim, né, então, oportunidade faz todo sentido, só que a solução que buscaram não faz nenhum, né, então tem possibilidade, e aí, e aí eu tô falando Shark Tank em vários países, né, então assim, dependendo do país, você vai ver mais ou menos designer, uma coisa que eu tava vendo agora do México e da Colômbia, lá tem bem mais designer aparecendo, não sei porquê, assim, do que pra lá no Brasil, mas é muito desconectado do negócio, então, e muitos negócios também desconectados do design, mas eu acho que assim, eu gosto de puxar pra gente quanto designer, e pra mim quanto designer, a responsabilidade dessa desconexão do negócio, a gente que, acho que a gente também nunca, a gente, pegando aí o que você falou, né, beleza, não, peraí, prefiro ficar aqui fumando cachimbo do que ir lá brigar no final, realmente, dá muito menos trabalho, é mais tranquilo, e de novo, ninguém vai falar que tá ruim a ideia e vai pedir pra mudar, porque eu tô muito certo dela também, então, eu acho que às vezes a gente, a gente tem, a gente, eu não autofunga todo mundo, obviamente que não, mas eu acho que a gente, não sei, às vezes a gente se agarra nesse momento ali, e cara, isso eu vejo repetindo, assim, várias vezes, eu me vejo eu caindo nessa armadilha, uma vez, volta e meia, então assim, é um exemplo, assim, eu sempre lembro em uma dessas empresas que eu comecei a trabalhar, tinha um time lá, aí eu fui olhar o projeto, eu fui fazer toda uma crítica, não com a pessoa, era com um dos líderes, né, então falando assim, ó, não, legal, eu tô pronta, e não, mas eu não sei como falar com fulano, porque ele não gosta que ninguém mexa no design dele, eu falei, não, tipo, esse pneu que o design é dele, que assim, é, primeiro que, tipo assim, esse aqui é o time, né, assim, e, by the way, ele tá fazendo isso pra uma empresa, tipo, o design é dele, assim, a pessoa, calma, você tá muito nervoso, não, é que isso aí mexeu com um valor básico pra mim, porque, tipo, como ele não recebe crítica, e aí depois eu vi que, na verdade, não era nada disso, o pessoal, ele realmente ficava meio puto quando fazia, mas eu entendia, mas ele ficava meio puto, mas era a primeira reação, a reação dele fica puto, como eu acho que a maior parte a gente tem, entendeu, assim, mas eu acho que aí você vai ficando uma armadura ou não, você fala, tá bom, fiquei puto, mas ok, e vamos andar, que eu acho que era um caso disso, a pessoa, ela tava nessa transição. Entendi, é, isso aí é uma coisa até comum que acontece, né, e eu acho que é um pouco da culpa das faculdades, né, cara, e eu dando aula em algumas, hoje em dia eu percebo bastante isso, que é um pouco da culpa das faculdades dela meio só mostrar, né, que o designer é tão responsável e ele é, ele é o cara que vai fazer a mudança no mundo, e só mostrar um pedaço da fatia do bolo, né, cara? Sim, sim, e é isso mesmo, mostrar um pedaço da fatia, já tá na fatia, aí mostra um pedacinho da sapatia, né, que é, olha, você vai resolver tecnicamente ou você vai fazer um desenho bonito e daí você tem que entender seu público, entender um monte de coisa, eu acho que isso acabou correndo um pouco com a culpabilidade, assim, da profissão de como a gente se posiciona. Eu sempre pensei no seguinte, o modernismo deu uma cagada um pouco nessa história, sabe, a ideia do modernismo, ele ser tão quadradinho, encaixar as coisas tão numa lógica, e tentou encaixar o design também numa lógica, assim, como as outras profissões, que acabou acontecendo em muita empresa aquela história do, do, do cu de ferro, sabe? Ah, é, já fiz a minha parte, agora é com você. E a gente sabe que um projeto poderia acontecer, fazer sentido pro mercado, pro público, né, pra ele ser absorvido pelo mercado, ele tem que passar por várias mãos pra conseguir ter afinamento pra chegar de uma maneira mais, mais forte no mercado, né? Eu sou um cara que sempre fiquei muito preocupado com o que o outro tinha a dizer, mas o outro, assim, eu tô falando o cliente, né, o cliente do meu cliente, tanto que eu critico muito o meu cliente, eu sou um cara que eu, que eu encho muito o saco do meu cliente, falando pra ele, falando, cara, mas não interessa o que você acha, interessa o que o seu público tá querendo absorver. Se faz sentido pro seu público, tudo bem, cara, não tem nem o que tá discutindo aqui com você, mas se não faz sentido nem o que eu tenho pra dizer, nem o que você tem pra dizer, faz sentido algum, né, aí fica só no gosto, no achismo, e a gente desenha as coisas pras pessoas e com as pessoas. O que que você vê que essa pandemia, ou o que que você vê dentro da sua área, que agora você trabalha na parte da medicina, né, na parte da, com produtos, com serviços na área da medicina, né, na área do humano, você vê que o design realmente pode fazer alguma diferença, ou você tá fazendo a diferença, sobre esse olhar? Cara, assim, assim, acho que poder fazer, eu acho que a gente pode um monte, assim, acho que a, pegando aí, acho que tem meio a ver o que a gente tá falando ali, eu acho, assim, acho que um, a gente não vai fazer a diferença sozinho, esse é o primeiro ponto, né, tipo, a gente tá falando, é, medicina, né, então, assim, medicina, tipo, desde que a gente a gente, as pessoas trabalham com medicina, mais estruturado ou menos estruturado, essa ideia de querer se curar ou curar o outro, ou seja, um pequeno machucado, não é lá, isso aí é desde a humanidade, a humanidade tem, ela vai evoluindo nesse sentido, então tem muito saber dentro dessa área, né, assim, inclusive um dos maiores choques que teve, é, foi a, a, a gente, quanto designer, quanto foi tentar entender o médico, né, e o médico falou, não, peraí, mas eu sou médico, eu me entendo mais do que todo mundo, a gente falou, não, assim, é, mas ter alguém que olha do outro lado e te questiona algumas coisas que saem da sua zona de conforto, ou do seu, também, zona de conforto, na verdade, sai do automático, pode ajudar também. Quando começou, a gente começou a falar essa frase, aí foi desmontando, entendeu? Mas até então, quando a gente vinha com, é, em site do campo, e olha que eu vi, olha como o médico usa, o verso médico usa, aí você tava criando um embate interno na empresa, óbvio, né, tipo assim, e não é que eu não tinha falado com ele, mas ele sentia meio, como se você saia mais do que eu, ele jogou, não sei mais do que você. Exatamente, e o time designer puto também, tá, tipo, ah, não, ó, mas eu fiz pesquisa, não, tudo bem, cara, mas o cara tá falando que ele não faz assim, ué, tipo, imagina que você fizesse pesquisando ele, ele falou assim, não, mas não foi isso, ele tá questionando, tá, tá, questionando, eu falei, tenta imaginar que aquilo ali é uma pesquisa, ele falou assim, e sai do, e vamos sair do pedestal, né, a gente também não sabe tudo, pelo contrário, ah, mas ele também não sabe, não, ele também não sabe, mas, ah, e é, eu me lembro que eu tive, e aí não só aqui, em outro lugar, essa discussão, ah, mas por que que tem que ser a gente que tem que dar a cara e a a pessoa ali, eu falei, ah, porque alguém tem que fazer? Porque é a nossa profissão, caralho, assim, não, eu falei, é, eu falei, é, alguém tem que fazer, eu falei, você faz design pra quê? Falei assim, é, não, porque eu quero entregar a parada legal pras pessoas, eu falei, você acha que eu entregar as paradas legal pras pessoas, como? Tipo, é, você vai ter que passar por esse, por essa ação, né, você vai ter que dar, 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 é, fazer essa, essa abertura pra chamar essa pessoa, porque senão você não vai entregar nada pra ninguém, ah, é verdade, eu não tinha pensado assim, e aí começa, a gente começa a ser um pouco menos prepotente, né, quanto profissional, são, acho, também, mas voltando à saúde, assim, saúde tem, é, assim, que as pessoas cuidam de pessoas há anos, isso é fato, que existe um olhar pras pessoas, isso é fato, é, só que é, o que a gente pode mais contribuir quanto a design, que eu falo muito lá com o meu time, assim, tipo, e com a empresa, né, com todo mundo que eu falo lá, é, ó, um, vocês vão ter o luxo, é, quanto a empresa, a gente tem o luxo quanto a empresa, de ter um time dedicado a olhar o micro detalhe de todo, de como tudo é desenhado, num serviço, num produto, de todas as interações, essa, esse time, ele não trabalha sozinho, na verdade, a gente é um time de orquestrar experiências, tá, então, a gente trabalha em conjunto, porque a gente, eu falo assim, executa 90% das coisas e a gente faz, julga 90%, talvez 10%, então, se você não achar que é bom, ninguém vai fazer, e aí, a gente, aí, perde, perde o porquê estar aqui, a gente não é o dono da verdade, a gente só gosta de questionar as verdades, ampliando a perspectiva, e aí, com isso, a gente pode desenhar, o design pode ajudar ali ou não na medicina, né, então, acho que tem essa, e até uma coisa que eu falei lá com os médicos, que eles ficavam mais tranquilos, eu falei, gente, a gente não quer, eu não quero, a gente, quanto designers aqui, a gente não quer questionar o médico pelo médico, a gente só quer entender quem é o ser humano por trás do jaleco, entendeu, aí, quando a gente disse isso, ficou mais claro pra eles que nosso olhar é complementar, é outro, né, a gente tá ampliando um pouco a perspectiva. A indústria da medicina lembra um pouco a China, tá, então, assim, tem uma, tem hora, tem coisas que parecem Shanghai, assim, que é cutting edge technology innovation, assim, e tem coisas, e tem coisa, você tá no interior da China, arado, trabalhando com sagu-suga, exato, então, tem um pouco de tudo aqui, então, assim, então, tem bastante oportunidade ali, acho que tem, é uma indústria super fascinante, é, a quantidade de coisa que se faz, assim, é impressionante, entendeu, assim, é de, é impressionante, impressionante não é mesmo, você for fazer, em junho, vou fazer um ano, né, que tô com eles ali, tipo, cara, todo dia ainda, ainda, desculpa coisa nova dentro da própria empresa, porque a empresa é bem grande e uma quantidade de, de, de técnicas, coisas novas, assim, é incrível, assim, mas acho que, assim, o design tem muito a agregar, assim, acho que tem muito a aprender e muito agregar, é, nessa, nesse, nesse caminho, o, tipo, o pessoal tá bem animado também com essa possibilidade, daqui a pouco a gente vai conseguir colocar aí, vamos dizer assim, no mercado, coisas que a gente tá fazendo aí com bastante, é, com a participação aí do time de design, não, não tem a coisa, mas tá crescendo, né, essa participação, né, a gente tá, tá entrando aí mais no, no processo como um todo, a gente tá mais marginal no primeiro momento, que é natural, não existia essa área dentro da empresa, quer dizer, não existia, não existia, não existia essa área. É, não, não, deixa eu, deixa eu, deixa eu refrasar, ela existia, sim, é, na verdade, ela, 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 quando eu cheguei, ela gera, gera junção de duas áreas, então, uma startup que tinha sido comprada, que tinha um pouco de história, design um pouco mais forte, e tinha lá em diagnóstico, tá, porque a gente tem um hospital, diagnóstico, coordenação de cuidado, tem, então, o negócio é grande, em diagnóstico, tinha alguns designers, eles tinham um líder de designer que não tava mais lá, tá, então, é, e aí, eles estavam meio que sofrendo um pouco com isso, tava, tava um pouco dissipado ali o, a, a influência do design versus o negócio, né, então, então, não tinha, eu acho que, não tinha no sentido da, acho que da ambição que a gente tá tendo aí como, como área, como um todo, ele tava, não tava tão presente. Tava quebrado, na verdade, né, tava quebrado. Então, teve um trabalho que ainda persiste aí, que não é tão simples, não tá, porque agora são quase, que, acho que pode ser mais, são três grandes grupos, tá, o grupo que veio da startup, o grupo que já tava em diagnóstico, que tem uma puta história, tem coisa legal pra caramba que eles estavam fazendo lá, mas eles estavam muito à mercê ali do, é, do, se dava ou não dava pra fazer, né, então, estamos ajudando a dar voz ali, o que o pessoal fazia, é, e, e tem o grupo novo, né, então, tá quase que assim, né, o grupo novo, o grupo da startup, e esse que já tava lá, né, então, como é que a gente junta tudo e vira um grupo só. Então, esse é um pouco o desafio, fora que a gente tá crescendo um monte, desde que eu entrei, a gente triplicou, até janeiro tinha triplicado, triplicado de tamanho, e agora, de janeiro até agora, já cresceu 50% do base lá de janeiro, entendeu? Então, e vai crescer mais ainda, mais, mais 50% ainda, esse ano, então, é, então, e, então, falando de uma massa considerável ali de design, então, são dezenas de designs, só pra entender. E também falar isso, tem, ah, tinha um, aí agora tem três, e agora tem mais um, né, é a mesma conta, né, é, mas, é, e aí, ah, mas, então, tá, tá, né, ali, mas, assim, então, tem uma história de design, o design, mas o design, ele entrava, eu falo assim, ele entrava de maneira intermitente, tá, então, às vezes conseguia entrar desde o início, fazer uma coisa legal, às vezes não tava muito no final, às vezes era limitado, tava espalhado, eu acho que a gente tá querendo criar uma, uma coisa mais consistente, né, sair do intermitente pro consistente, e, e agora vão sair bastante coisa, aí já saiu, já, um app novo aí que a gente mexeu um pouquinho, e agora tá, tá toda hora aí entrando, e aí, em junho tem coisa nova no mercado também, bom, vamos ver, mas a gente tá, tá, tá empolgado com a capacidade de poder trabalhar. Mais dentro da área de app, então, que vocês estão trabalhando? Não, na verdade é um design bem 360, tá batendo papo lá. Legal. Com o pessoal da Quest lá, e hoje em dia aí, agora, o cara, 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 o cara. Exatamente. Exatamente. Eu falei com o Barão na quinta-feira, acho que foi, não, na quarta-feira eu falei com o Barão, inclusive. Mas, tá super empolgado lá, o meu papo com o Léo, com o Levi. Agora, em vez de chamar QN, vai ter que ser QM, né. Eu sempre joei, né, falar assim, puta, já era um nó, agora tá perguntando que nó é esse, né, o cara. a gente vai chamar o pessoal da QM daqui a pouco está a tabela periódica tá ligado? deixa eu te falar quando você entrou nessa história do médico medicina e trabalhando nessa área trabalhar junto a essa área a gente nunca trabalha para uma pergunta você fez o juramento de Hipócrates também? não, então não tive a gente não fez a gente tem algumas legalias você já viu como é que é esse juramento? é muito legal, cara, porque ele fala muito sobre voltado para a pessoa em quem você está cuidando sim, total então a poesia é muito legal dentro dele e ao mesmo tempo acaba batendo de frente porque uma coisa que a gente reparou em médico que é muito parecida eu acho que em todas as profissões eu acho que a gente vai se desenvolvendo muito essa é a minha crítica em qualquer profissão inclusive na nossa a gente vai se desenvolvendo muito vai ficando muito especialista o que eu percebo com os alunos, por exemplo, dando aula eu gosto muito da aula para o pessoal do primeiro ano porque eu vejo o quanto no primeiro ano depois de 20 anos também de profissão a gente se formou praticamente na mesma época na 2000 eu vejo que a gente fica um pouco também esquecendo que eu vejo o que acontece na medicina eu tenho meu sogro que era médico meus cunhados são médicos eu fico vendo um pouco na medicina também que às vezes aquilo que é óbvio eu sempre falo que aquilo que é muito óbvio a gente esquece de dizer de novo a gente vai ficando mais velho a gente vai esquecendo de dizer então às vezes parece que a gente quer puxar o que eu comento com alguns profissionais que vão dar aula algumas pessoas vão dar aula que as pessoas estão exigindo num pessoal de primeiro ano aquilo, cara que você está vivendo agora e às vezes você tem que começar a dar o feijão com arroz para o cara para o cara entender como é que começa esse universo acho que esse é um primeiro ponto de crítica quando a gente fala sobre o desenvolvimento e o desenrolar da profissão e outra coisa que eu acabei percebendo na minha jornada que igual você comentou lá no próprio Jeep e eu acho que não precisa até nem nem ficar entrando muito a fundo nem específico mas uma coisa que você comentou lá no Jeep e a gente teve eu tive também uma frustração na minha época depois logo que eu saí do nó aí uns dois anos depois eu tive uma frustração de desistir da produção aquela coisa que você comentou lá que eu achei muito boa e é verdade a gente tem um questionamento que eu acho que faz parte faz parte primordial acho que é nesse momento do questionamento eu não acho ele ruim eu acho que ele é bom é aquela morte em vida sabe famosa jornada do herói você para e fala peraí eu não preciso questionar o que eu estou fazendo eu preciso questionar como eu estou fazendo e daí eu comecei a repensar se na verdade o meu trabalho não era muito mais a questão de entender estrategicamente se o que eu estou fazendo faz sentido ou não para a empresa para poder discorrer com ela e ela fala cara não é hora de desenhar produto cara esquece vai procurar outra coisa não é comigo que você tem que fazer vai fazer com outro porque existe uma responsabilidade social ligada a isso e dentro disso acabei percebendo que na verdade gestão de projeto não é você saber como o projeto vai ser é você saber onde pode dar merda sim verdade né tipo qual ponto pode dar merda beleza com o que eu preciso conversar com essa pessoa beleza vou lá conversar com a pessoa né dentro dessa sua jornada quando você fala justamente desse crossover entre as profissões e entre as relações você não acha que o centro de tudo no final das contas é o ser humano e não o ser humano bom total total não total total essa lógica do ser humano né então você ser ali não total acho que no final é isso na verdade é na teoria na minha cabeça eu gosto de pensar que todo o negócio na teoria nasceu um ser entregando alguma coisa para outro ser né acho que com o tempo que a gente se desconecta e começa a pensar só no que eu falo sai do S para o S e pensa num outro S para o S que seria o S do share né você começa a pensar no market share value share volume share flor tem share para tudo entendeu assim e aí você desconecta ali do outro S o outro C né então acho que acho que faz todo sentido e eu acho que até quando a gente começa a a pensar nisso acho que a tendência é pelo menos comigo acontece é você voltar a ser mais humilde né tentar entender de fato o que você está tentando fazer como você está falando ali tipo às vezes às vezes a melhor coisa que você pode fazer é não fazer nada ou então você sair do lugar para alguém fazer alguma coisa e aí entender onde que é o teu espaço até onde você consegue que é um pouco da para mim eu acho que é um pouco do processo de design na verdade uma vez um tempo atrás me 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 nossa tem muito tempo atrás era para acho que não lembro acho que era alguma coisa de startup ali aí pediu para falar sobre design aí um cara falou Iaco mas você vai falar assim numa frase aqui para mim que sou empreendedor o que é design para mim eu falei cara design é trade-off aí ele me fala mais sobre trade-off entendeu assim eu falei um bom designer ele trabalha com trade-off entendeu que é isso que ele estava falando que ele falou não que é muito caro você sempre compre um bom designer faz trade-off então vai ter que saber é que hora que pode fazer uma coisa não pode fazer outra então acho que essa um pouco pegando aqui interpretando aí o que você está falando é meio que isso então você saber a hora que você pode ou não pode você vai ou não vai e é isso e tu tem que estar conectado com esse ser que na verdade você está construindo está entregando alguma coisa outra coisa eu gosto de falar depois que me perguntaram o que era um bom designer agora tem um monte de frases mas um bom designer também é um bom desenhador de ferramentas então no final a gente é um ferramenteiro então essa lógica ali de mas eu só vou saber se essa ferramenta é boa a gente entenda esse ser que vai usar essa ferramenta que vai manejar essa ferramenta para que ele precisa fazer essa ferramenta senão eu vou fazer uma ferramenta que não vai encaixar para ele não vai ser resolutiva para ele vai ser complicada para ele vai ser cara para ele e aí tem ele coisas ali que a gente cria barreira inclusive dentro disso tem um negócio muito legal que eu estava vendo aí umas discussões eu sou um cara que eu estudo pouco o design em si estudo pouco essa questão fico lendo não muita coisa sobre design para não ficar contaminado e eu leio coisas mais fora do universo do design porque eu tenho um pouco desse pré-conceito que pode ser um pré-conceito também da gente ficar muito em cima de um patamar e ficar se achando muito porque eu tenho uma crítica muito ferrenha essa história dos designers se encontrarem com outros designers e ficarem catequizando para outros designers eu vejo isso acontecer e vejo isso acontecer em várias áreas tanto que é muito curioso quando a gente vai dar aula eu vou falando sobre os escritórios que tem porque é óbvio o aluno lá de primeiro ano ele está desesperado mas tem área tem profissão eu consigo ganhar dinheiro como qualquer outra área se você não se dedicar você não vai ganhar dinheiro mas é engraçado você vai falando sobre escritórios que são conhecidos pessoas que a gente conhece pra caramba o pessoal não sabe bosta nenhuma e no primeiro ano ele deveria saber algumas coisas deveria saber assim poxa ele escolheu uma área ele deveria saber e eu comecei a me questionar se ele não sabe ou se a gente está muito fechado se a gente está muito num patamar onde como todo mundo se conhece a gente acha que é muito conhecido mas no final das contas quem precisava conhecer a gente pra absorver nosso serviço é absorver não necessariamente contratar absorver não conhece porque a gente está muito nesse patamar esse é um primeiro ponto o segundo ponto que é em cima disso que você estava falando eu estava ouvindo essas coisas de psicologia dando uma olhada até num nerdcast que me ativou isso que eu gosto muito de ouvir que o cara falou sobre a diferença que na verdade as pessoas estão falando de empatia de uma maneira errada a gente está usando o termo de uma maneira errada na verdade a gente deveria estar falando muito mais em alteridade do que em empatia porque empatia é entender o outro alteridade é ouvir o outro será que não está faltando um pouco mais de alteridade pra gente? acho que com certeza está acho que acho que causa um pouco que a gente estava conversando no início acho que essa a gente tem essa tendência de se fechar em aldeias em cilos tem uma coisa que eu gosto de falar por aí que a maior mentira que o designer conta é que ele é colaborativo ele é zero colaborativo na verdade então a gente faz por necessidade senão quero destacar um pouco mais um pouco antes aqui também na conversa a gente precisa de outros pra pra que a gente está fazendo vire realidade então a gente foi aprendendo e está aprendendo ainda lidar com essa maneira então acho que isso isso casa com essa questão tem uma acho que uma ilustração quando você fala eu lembrei assim de tipo que eu mais escuto agora já está cada vez escutando menos mas a gente escuta bastante assim principalmente quando você trabalha ou com consultoria que trabalha muito muito colado dentro do cliente ou tipo ou com design in house o designer sempre fala o Hulk lá da área de marketing não entende nada que eu faço eu falo mas você entende o que ele faz? ele não mas ele não está entendendo nada que eu faço mas você entende você perguntou o que ele faz? ele não mas não é assim você tem que perguntar o dia que você entender o que ele faz você pode cobrar se ele entende o que você faz ou não e aí eu lembro de uma outra história de um cliente meu fazendo uma consultoria uma consultoria individual que eu fiz pra uma empresa que tem uma área em house é gringa lá e eles estavam querendo dar um mudar um pouco a área dar um step up na área e aí o Red Design lá na época tinha lá toda uma dificuldade lá de relação com o pessoal de marketing e não lembro qual que é a engenharia e aí que são produtos físicos e aí eu falei com ele cara você tem que primeira coisa vamos sentar tá todo mundo numa sala explica pra eles o processo de design que vocês têm ele não, não, não mas eu tenho receio que eles vão querer tirar da etapa não sei o que não, não eu falei cara vamos fazer exercício em vez de falar com teus pares vamos pegar outras pessoas aqui a gente faz aqui um testezinho e leva e vamos ver que vai na reunião aí a gente fez isso a primeira reação lá que um gringo lá falou nossa era tudo que eu queria saber agora eu sei porque vocês demandam tanto tempo pra gente do GoToMarket eu nunca tinha entendido o que vocês esperavam demoravam tanto ah, vocês têm tanto tempo de pesquisa ah, vocês têm que fazer criação ah, nossa eu não sabia que demorava tanto aí ele desmontou o red de design e falou caraca eu falei cara, sim tipo assim às vezes a gente cria essas caixas pretas da nossa profissão e eu acho que isso é visto da faculdade acho que acho que a a gente vai na PUC no Rio então ela até tinha conexão um pouco com as outras mas cara, era pouco assim a gente navega pouco acho que a gente não sei o que que é pra mim acho que é um pouco dessa a síndrome ainda do criador tipo, a gente ainda tem a gente acha que tá tudo em criação nossa profissão tá em criação nossa recriação então enquanto estiver pronto não vou mostrar pra ninguém não sei se isso persiste não sei o que que é mas acho que mas eu concordo a gente navega pouco eu acabei me desenvolvendo mais na parte de desenvolvimento técnico mesmo em 3D pra poder expressar e aí eu comecei a perceber uma coisa também que eu acho que não é só a criação eu acho que existe uma fantasia um mundo fantasioso que também permeia muitas pessoas em várias áreas em vários setores tá que é essa questão do criador mas geral entendeu então por exemplo uma coisa que eu acabei percebendo no processo foi que eu falava que eu não era criador hoje fica muito claro que eu sou criador na parte de desenvolvimento e detalhamento técnico eu pego uma ideia de uma pessoa que existe essa ideia ela existe ela tá lá e eu tenho que pegar aquilo lá e fazer isso é passivo de produção e nesse processo acontece muito a criação eu acho que existe também uma utopia de achar que a criação é uma coisa tá associado diretamente à inovação que tá associado diretamente algo que não existe eu vejo que tem um pouco essa utopia geral não só nossa mas das pessoas de esperarem o que não existe né então de sempre esperarem que tipo algo novo surja do nada eu tô falando em todas as áreas em todos os setores né porque você falou às vezes criar ou às vezes desenvolver ou às vezes fazer algo assim é você melhorar algo existente que você vê que tem alguns gaps alguns furos e não necessariamente criar algo novo às vezes é ajustar uma engrenagem no sistema né é às vezes você fala putz isso aqui não tá sendo comunicado de maneira adequada vamos recomunicar eu lembro muito de um case que explica legal isso daí aí não é meu né então um case não é um caso que era acho que do site da Americanas que eles começaram eles mudaram e começaram a receber muita reclamação falando que o site os usuários falando que o site ele não tinha ele tava pior pra comprar do que o anterior só que tinha sido feito toda uma pesquisa pra desenvolver um site melhor de compra né pra ir online isso faz tempo tá acho que faz uns 10 12 anos e daí os caras foram fazer uma pesquisa na hora que eles foram descobrir tipo o problema tava numa coisa muito simples eles tinham mudado o botão do compra eles tinham invertido a posição dele e tava numa leitura que não dava pra enxergar ele tava na parte inferior parece que esquerda e a gente tem uma leitura da diagonal pra baixo né e daí tipo foi a mudança de um botão pras pessoas voltarem a comprar e pararem de reclamar será que também não é um pouco dessa história de achar que a criatura é maior do que ela precisa ser que a criação ela tá muito mais no observar e no entender do que simplesmente ah eu tenho que fazer algo tudo do novo acho que essa palavra inovação também acabou fodendo um pouco não é eu acho que sim cara eu acho que tem tem sim acho que concordo cem por cento aí com essa com a ideia ali que eu acho que tem uma às vezes até usar a palavra criatividade que o criar ela é até perigoso parece muito aquela ideia da quase que o eureca ou ideia genial e não é às vezes pode ser uma coisa que a gente falou mega ultra simples pode ser tipo ter um projeto que não é mesmo mas era da empresa que eu trabalhava que tipo uma das inovações numa loja foi só mudar a altura do balcão entendeu então tipo não foi mais nada tá então tipo assim tu quer o balcão de troca as pessoas tinham que trocar coisas pesadas e botar duas alturas toma porque você não tem que levantar o peso e botar lá acima do teu peito você bate lá na altura do joelho e apoia e tá tranquilo ergonomia barra observação e fez um recorte no balcão é isso essa foi a inovação e tipo todo mundo ficou feliz com isso não sei acho que talvez faça parte ter isso mesmo de tentar buscar o novo tentar buscar o novo nasce um pouco a gente tá falando logo no início dessa vontade do designer achar que tá tudo uma merda pode fazer tudo do zero ele também em vez de tentar fazer um toque mas criar porque criar na verdade é colocar alguma coisa na realidade botar alguma coisa no concreto então acho que às vezes a gente esquece e acho que criar só a ideia em si eu acho que sim é uma questão do inovar também porque pensa sempre na inovação tem que ser disruptiva só que tem graus e graus e graus de inovação então pode inovar em N outras coisas pode inovar em processo produtivo pode inovar em modelo de negócio pode inovar num produto pode inovar num serviço pode inovar tipo numa logística pode inovar sei lá achar um mercado que ninguém tinha tem N maneiras ali de você poder inovar e tem graus e graus nessas inovações ali de trazer o novo criar o novo botar o novo na mão das pessoas que faça sentido então acho que sim acho que tem algumas coisas que foram meio romantizadas ou até foi um paralelo que é a lógica das das startups também então todo mundo acha também que a Amazon tem 3 anos 3 anos lá o Steve Bezos foi lá e falou tem a Amazon agora são uma empresa nunca sei se é a maior uma das mais valiosas no mundo é uma das mais valiosas um grupo gigantesco é isso aí sim então vou lá e a gente esquece que os caras estão mais de 20 anos a minha conta acho que da Amazon é de 96 ou 94 não sei alguma coisa por aí então assim e eu não sei que eu não sou o primeiro então a galera acha que foi tudo para ontem que é tudo assim então acho que tem uma tem um pouco nesse sentido aí que dá uma bagunçada e eu acho que tem uma uma cobrança desproporcional para algumas coisas mas eu concordo assim o criado não é só a ideia a ideia entre aspas é o mais fácil o criado na verdade é botar alguma coisa na realidade é trazer algo para a realidade para mim criar para mim e então tem muito a ver com o concreto com o possível com o acionável com o possível com o usável eu vejo só nesse negócio de tecnologia é engraçado porque eu acho que também tem uma falando qual que era o livro eu acho que era de onde vem as boas ideias que falava um pouco do Steve Johnson que falava um pouco dessa história que se demorava uns 10 anos para uma coisa sair de um laboratório e chegar para o público final qualquer coisa que se criava agora acelerou mais o processo mas tem eu acho também um pouco dessa coisa do olhar que por exemplo impressão 3D que é uma coisa que todo mundo acha que é novo novo a impressão 3D foi criada lá em 70 e não sei quanto o PLA é de 76 e ele veio vindo nessa pegada e aí eu sinto que as pessoas falam essa coisa nova da impressão 3D cara a impressão 3D é mais velha que andar para trás ela é mais velha que a internet a impressão a impressão nesse tipo de setor então eu vejo um pouco que existe também o como se coloca e às vezes até o como é vendida a ideia às vezes por exemplo o negócio da Tesla cara a ideia de Tesla do Tesla o próprio nome da empresa já mostra é muito antigo e daí o cara vem e ele acaba fazendo algo que depois de um momento acho que depois que ele ganha um certo grau de conhecimento é que daí as pessoas conhecem e daí as pessoas acham que é inovação quando na verdade não é nem um pouco inovação ele só está entregando de uma maneira diferente inovação que eu estou falando assim disruptiva na questão disruptiva porque é inovação a cada momento que você enxerga isso cara mas uma coisa que eu queria te dizer ouvindo o outro podcast que você fez ouvindo o que você tem para falar e sabendo do seu trabalho e da sua jornada a gente fala muito sobre essa questão do design ah o design não faz não faz não faz mas cara eu tenho que te dizer uma coisa que eu acho que você está fazendo entendeu Jaco eu acho que você está sendo uma pessoa que está fazendo isso sabe está tentando pegar o design e falar peraí a gente não está na caixinha então vamos começar a abrir um pouco esse mercado entender um pouco as outras pessoas entender qual é o meu papel quanto designer então até eu estou comentando isso porque o que eu estou querendo falar para as pessoas em si que ouvem e tal é que sim existem esses pré-conceitos que acabam sendo criados e até exigidos da gente da gente ter que ser o criador das criaturas mais místicas do universo mas eu acho pessoas como você eu posso me colocar também um pouco a gente está tentando mudar um pouco esse mindset trabalhando essa ideia do design como sendo um agente que vai ouvir e um agente que talvez tenha uma capacidade de fazer a gestão de projeto mais do que o projeto entender onde pode doer as dores não só de quem vai usar os produtos mas das empresas dos negócios eu lembro no marketing que tinha um negócio muito legal e que eu acho que o designer está começando a entender um pouco isso que era aquele marketing externo e marketing interno das empresas o externo a gente sabia falar bem e o interno e como fazer o organismo viver bem como é que você vai fazer uma pessoa correr mais se ela não se alimenta direito então acho que também tem um pouco dessa história sendo trabalhada obrigado aí pelas palavras eu acho que quando eu olho como designer eu acho que eu vou pegar esse olhar para dentro olhar para fora olhar para cima olhar para baixo olhar essa essa conexão como toda algo que eu tento fazer eu acho que o que me levou a isso foi que um dia eu vou falar uma parada que é muito simples o pessoal até fala porra mas demorou anos para entender isso que é parada tão óbvia quanto o design eu falei assim cara o fazer design tem três elementos na minha cabeça tem o resultado o processo e o indivíduo que faz design o próprio coitado infeliz faz design e aí durante muito aí eu falei assim cara a faculdade inteira pelo menos na PUC era muito pensar no era muito pensar no processo mas muito focado ali no resultado aí depois eu fui trabalhar e o meu primeiro emprego era muito focado no resultado na forma na cara o que é etc eu depois comecei a estudar mais o processo um tempo um processo mais até que um dia eu tinha quase 10 anos formado 10 anos essa foi a minha primeira crise contra o designer que eu falei cara que estúpido gastei anos na minha vida fora a formação focando na coisa errada tinha que estar focando era no designer só que eu acho que as faculdades no Brasil pelo menos eu estudei no Brasil por isso que eu falo lá de fora elas estão elas focam muito no ferramental ou no processual ou seja na tecnologia que é exatamente o que ficou obsoleto então eu acho meio estúpida a nossa formação quanto designer e a gente foca um pouco no atitudinal mas o que é o comportamental que seria mar perene que aí eu falei assim cara na verdade eu tenho que focar nesse ser humano aqui porque se eu foco nesse ser humano e trabalho esse comportamento ali o trabalho pra ele ser mais aberto pra ele escutar mais pra ele poder trabalhar com outro ampliar a perspectiva aí pouco importa que merda de processo ele tá usando e tipo o resultado vai ser exponencial vai ser infinito ali porque ele pode fazer qualquer coisa ali de fato então até por isso que eu comecei a estudar liderança criativa que pra mim tem muito nisso então assim você tá falando criar né criar é botar na realidade e líder pra mim é guiar e guiar pode ser através de suportando tipo inspirando tem maneiras ali então é guiar é guiar pra criar né então é isso que eu fui estudar por causa disso né então quanto eu quanto o ser humano né tipo ou o ser criativo ou o ser designer eu quanto esse ser daqui quanto que eu posso é eu me conectar com outras pessoas ali pra de fato a gente fazer a diferença de fato a gente tentar mudar as coisas ali porque uma coisa que foi na mesma época eu falei assim cara eu falei assim nunca vou fazer nada nunca vou conseguir fazer tudo que eu queria nunca vou pintar porque na verdade voltando a história de pintar o mundo exatamente né voltando a pintar o mundo de rosa a primeira coisa que a gente tem que entender com o designer é que o processo ali de pintar o mundo de rosa ele começou errado quando o designer falou assim eu vou pintar o mundo de rosa você não vai pintar nada de rosa mas nós podemos pintar o mundo de rosa entendeu então acho que essa essa lógica né quando a gente sai do eu do eu pro nós né pra mim essa que é a disrupção que a gente tá começando a ter no momento não é só o designer que tá pensando nisso essa é a mudança que a gente tá tendo aí de tempos de eras e eu acho que o designer na verdade ele também tá sofrendo em trás por isso e aí anos atrás tipo falava muito em open design não existe toda essa questão dali eu me lembro falando isso na questão do direito do autor e eu sempre falo assim nossa mas que discussão estranha essa não sei e aí minha opinião acho que ela é até antiquada de certa maneira qual que é o direito do autor por exemplo lá nas cadeiras do Philip Stark que ele fez lá com inteligência artificial da cartel a cadeira é da cartel a cadeira é do Philip Stark a cadeira de quem fez a programação a cadeira de quem apertou o enter do software a cadeira de quem que é de ninguém de todo mundo então essa lógica ela cada vez mais vai ser quebrada então acho que não sei agora eu me divirtei um pouco eu comecei a pensar que eu acho que está tudo meio conectado por isso que eu acho que a gente tem que essa lógica a gente entender se o nosso papel ele é fundamental para a gente poder fazer alguma coisa diferente de fato acho que era isso que eu estou tentando dizer só para fazer uma porrada de paralelos nesse sentido mas a gente a gente ressignificando esse nosso papel é o que vai ou redesenhando o nosso papel até o que eu falo assim eu falo assim cara a gente precisa aplicar um processo de design ao designer ou ao designer eu sempre gosto de falar design entre parênteses a R no final porque tanto a profissão e o designer para a gente poder redesenhar como é que a gente atua como é que a gente trabalha eu acho que vai é o que vai poder capacitar a gente a fazer que eu acho que é o nosso propósito quanto design quanto profissão que é de fato como é que eu crio melhores ferramentas para as pessoas para que elas possam de fato poderem tirar melhor proveito do mundo que elas vivem entendeu assim esse para mim é um dos motivos que a gente existe quanto profissional ou profissão mas para eu poder chegar nesse lugar eu tenho que me livrar de várias coisas que eu aprendi na faculdade deveria repensar na faculdade na verdade o grande motivo que eu parei de dar aula como eu dava porque eu falei cara eu acho que tem que mudar tudo e para mudar tudo hoje eu ainda quero focar muito na profissão vamos dizer no mercado na indústria ali para trabalhar que eu não acho que eu tenho essa capacidade de mudar tudo mas eu não concordo do jeito que está sendo dando aula então eu não concordo eu tenho dado aula em coisas que eu acho interessantes eu dou algumas aulas pontuais e aí que eu acho que eu posso tentar trazer um pouco uma lógica diferente ontem dei aula para médicos de design só para vocês entenderem então eu achei legal para caralho não, isso eu topo e eles falaram ah não, mas a gente queria que você desse frames e está falando então não topo mais não, não, não pode dar o jeito que você quiser aí ontem eu falei gente frames métodos bota no Google você precisa procurar no Google vou tentar passar outra coisa aqui achei legal para falar com médicos uma turma de medicina 70 pessoas quase 80 pessoas aí foi curioso assim, para uma resumir eu acho que a gente sim vive numa caixa preta numa aldeia dos Smurfs a gente tem uma ambição grande de querer mudar o mundo e a gente tem essa utopia de achar que a gente vai sozinho a gente se envelsa quando eu estou em deusa em deusa não, deusa acho que é deusa não sei falar essa palavra a gente acha que é deus onipresente a gente acha que é onipresente pronto resolveu é onipotente é onipotente é onipresente a gente acha é e na verdade a gente não é entendeu assim na verdade a gente é mais prepotente nesse sentido exato e aí eu acho que é eu acho que é isso muito louco é muito louco quando para para refletir sobre isso é o que eu tento você falando de aula o que eu tento fazer nas aulas é jogar a cartilha fora a gente estava passando até por um processo uma semana aí com uma turma a turma falou assim não, mas a gente queria ser metodologia vocês querem ser metodologia? entra no Google fala, não mas é metodologia eu falei, cara existe uma diferença entre metodologia e método e eu estou explicando para eles eu falei, joga fora esquece tem tanto jeito tem gente que está falando tipo, a metodologia design think já morreu cara, quando que morreu e quando que nasceu design think não é metodologia é uma forma de pensar se você entende isso é legal se você não entende isso aí a gente tem um problema até porque metodologias e você que passou por mais até mais empresas diferentes do que eu em relação a trabalhar em empresas cara, cada empresa vai desenvolver a sua metodologia dentro dos preceitos que tem independente da empresa que for não estou falando só de empresa design eu estou falando sobre como funciona aquele organismo é uma coisa muito proprietária o que tem que entender é como eu tenho que pensar o projeto em si eu tenho que entregar algo e não necessariamente eu tenho que seguir cartilha eu fico um pouco receoso com essa história da cartilha que algumas faculdades estão querendo colocar aí das que eu dou aula acho que só uma que está aqui fazendo um negócio muito radical assim e eu não concordo cara justamente porque eu acho que daí criar prepotência você vê que também dentro desses métodos dessas metodologias tem tanta coisa que é parecida com outros meios né que tipo não precisa assim um cara que escreveu uma metodologia é porque para ele funcionou aquilo para aquele momento para aquela área que ele está e não vai funcionar para tudo você tem que aprender a ler e criar formas de como funciona melhor o organismo que você está né mas eu acho que é por aí mesmo eu acho interessante essa história de a gente sair da aldeia dos Smurfs eu concordo mesmo eu acho que a gente estava ficando pré-potente para caramba e ficou muito igual a qualquer área né outro dia eu venho daquele Space Today não sei se você já ouviu o cara do Space Today e ele está no Flow Podcast que aliás é um puta podcast animal e ele estava falando cara o que aconteceu com esses terraplanistas que eles começaram a ganhar mercado né porque um monte de gente da ciência que era fodido para caramba na ciência bom para caramba os acadêmicos eles não estavam nem aí para o pessoal terraplanista mas isso é tudo uma bobagem nem vou discutir e eles deixaram tanto de discutir subiram tanto na torre de mar fim deles que não tinha ninguém num vão ali para explicar para as pessoas ordinárias no sentido restrito da palavra ordinárias aquela pessoa que não entende o ignorante seria a palavra mais adequada que ignora aquilo lá tem um pessoal que quer saber sobre ciência mas o pessoal da academia não está com o saco para explicar o básico porque não eu já sou power e daí você pega um pessoal que vem com teorias de conspiração ou teorias malucos e fala cara a gente tem um nicho então vamos entrar e daí começou a crescer nesse tamanho que hoje tem uma briga absurda eu acho que a gente está também um pouco quando a gente começa a discutir como designer a gente está falando um pouco dessa torre de marfim essa coisa de tipo ah o que que é que nem a própria faculdade acho que a faculdade também acaba colocando a torre de marfim quando a faculdade começa a colocar que tudo que você faz no design é perfeito ou tudo que você faz na medicina é perfeito ou tudo que você faz na engenharia essa crítica é curiosa porque eu vou conversando com várias pessoas de várias áreas do design da arquitetura da engenharia aqui no podcast e eu vejo que a coisa é meio é meio padrão a faculdade acaba cultuando em você durante 3, 4, 5 anos ou medicina pior 6 anos depois mais 3 de especialização se você for fazer neuro cultuando que você e aquilo lá que você tem é a coisa mais importante do mundo e daí acaba mudando o seu prisma para olhar só sobre aquela ótica sobre aquele buraco da fechadura sei lá não sei se é autodefesa se é uma questão de egocentrismo ou de medo às vezes eu acho que as pessoas tem medo de errar porque a gente acaba cultuando na sociedade que errar é ruim e a coisa que você mais faz é errar a coisa que você mais faz é errar testa o erro testa o erro testa o erro para tentar chegar na solução porque o erro é que vai te mostrar os caminhos para onde não ir e as pessoas acabam mostrando que o errar é ruim quando na verdade o errar é bom é onde você acha a possibilidade de como fazer então eu acho que tem um pouco disso cara essa cobrança você não pode nunca errar e o que a gente mais faz é errar o que a gente mais faz é testar e ver que não funcionou vamos para o outro lado acho tem bastante coisa desse receio a gente trabalha assim aliás tem processo de inovação de gate inovação é esse acertou se você não acertou cumpriu todas as questões do gate você não vai para a próxima etapa aí você vai dando certo ou não errado ou não tá certo ou não tá certo a gente fica buscando certeza quando não existe acho que volta a ideia da utopia também a certeza é utópica também não é absoluta então acho que eu lembro de uma discussão que eu tive uma vez num processo desse de gate e aí pediam certeza 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 não tem nada na vida acho que a morte eu falei não porque minha mãe é budista aí ficou a discussão ficou nessa o que é morte que para alguns tem religiões que acreditam em reencarnação essa questão essa absoluta é um pouco não sei é questionável mas bom eu concordo beleza é a coisa eu queria te agradecer cara valeu obrigado cara se quiser deixar alguma coisa valeu pela participação aí bicho e quando sair eu te aviso tá foi um prazer finalmente falar com você cara beleza eu que agradeço de novo a oportunidade finalmente conseguimos falar parece que o universo não queria fez a internet ficar ruim acabou a luz engasguei já tem todos os percalços espero que tenha sido bom obrigado pelo convite de novo prazer participar sempre poder ajudar acho que o papel não sei quem que eu tava falando outro dia de design que cara quem que era não lembra bom lembrei uma pessoa tem 70 anos de design aqui já e aí ele falou você tá no cargo de diretor em saúde nossa que legal ele falou assim puta é um grande feito pra profissão sim cara acho que a gente quando designer poderia se unir mais com essas coisas eu fico feliz quando eu vejo um monte de conhecido ou pessoas que eu nem conheço ampliando essa ampliando o papel do designer do mercado como um todo que eu acho que a gente se está ganhando pra todos então qualquer possibilidade que eu tiver aí de contar um minuto um pouquinho do que eu tô vivendo é incrível é o máximo é tudo que dá mas eu acho que aprendizado troca eu troco muito com um monte de gente tá então a gente tem uns papos aí de troca de experiência informação tô sempre trocando pegando opinião etc pra ir aprendendo acho que a gente chegou na profissão de direção animais acho que a gente vai mais longe então conte comigo pra qualquer coisa nesse sentido de iniciativa que é sempre um prazer legal cara obrigado desculpa aí de atrapalhar aí na 11 e meio e valeu a gente foi valeu 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 tchau tchau